Se Joga no Jogo Com os mangás best-selling Então nós temos aí diversas histórias Como Dragon Ball, Hakusho, Yu-Gi-Oh, Naruto, One Piece Entre outros, muitos outros E uma grande parte deles está neste game de luta O game será lançado oficialmente no dia 15 de fevereiro E temos aí algumas edições desse game Ele está custando a mesma coisa tanto para a Xbox quanto para a Playstation 4 E essas versões começam de R$ 250 A versão intermediária custando R$ 350 E a versão suprema custando R$ 400 O que essa versão tem a mais que as outras não tem? Eu vou dar uma lida aqui para vocês O que está no site da Playstation Store É a mesma coisa que está destacado no site do Xbox Mas aqui o que você vai ter pagando R$ 400 O que é mais interessante dessa versão É que você ganha 4 dias antecipados Então se você comprou esta versão do jogo Pode dar uma olhada lá que você já pode jogá-lo Além disso nós temos 9 personagens adicionais 16 camisetas exclusivas para o seu avatar E um pacote Jump Starter de itens no jogo Então são essas coisas que ele vai te oferecer aí a mais A versão que custa então R$ 400 Indo para a avaliação do game Eu vou começar aqui com os pontos fortes Para depois a gente então falar com pontos Que precisam ser melhorados no game Os pontos fortes eu posso destacar uma coisa Tem muito personagem cara E muito personagem legal São 40 personagens Pelo menos acredito que ainda mais personagens Serão lançados aí no futuro Através de DLCs, atualizações e tudo mais Mas assim ele já vem com um pacote aí Recheado de heróis E heróis muito legais É claro que como são várias histórias Você vai acabar sentindo falta de um ou outro personagem Que vamos ficar aí esperando Para ver se ele vai chegar em alguma forma de DLC Por exemplo, nos Cavaleiros Zodíacos Nós temos apenas dois cavaleiros O Seiya e o Shiryu Não tem nenhum cavaleiro de ouro No Dragon Ball eu senti falta de personagens como o Gohan Nos resta apenas esperar para ver se eles virão em um futuro Os gráficos na hora das batalhas são realmente incríveis São gráficos ali muito eficientes para esse tipo de game Que é um game de luta baseados aí em animes, mangás Como são personagens que são muito poderosos Você espera aí habilidades legais Animações dessas habilidades mais legais ainda E isso realmente o game te entrega, tá? Realmente é uma habilidade mais bonita que a outra E são bem fiéis aos heróis que nós tanto gostamos Os cenários são de boa qualidade Estão bem feitos Você tem ali em alguns momentos Há uma certa interação com o cenário Então quando você utiliza ali Alguma habilidade mais forte Você repara no deslocamento do cenário Mas aqui eu queria abrir um asterisco E esse asterisco eu vou comentar Quando estivermos falando aí das partes negativas do game Mas por fim A gameplay te entrega ali O que você realmente espera De um jogo de luta com personagens fantásticos O game não vai ficar te devendo Em nenhum momento em que você estiver lutando Agora os pontos que eu considero negativos E é claro que eu também estou me baseando Pelo que a comunidade anda falando Eu pesquisei bastante E tem muita gente concordando com alguns pontos Que vou colocar aqui Eu vou começar pelo Avatar Logo no começo você tem que criar um Avatar E este será o seu personagem principal Ao longo da história Eu considero este Avatar Um completo inútil É uma perca de tempo este Avatar É legal você fazer um personagem diferente Que vai ter poderes de todos os heróis E tudo mais Mas na prática Não acredito que ficou tão legal assim Porque este game traz muitos heróis E heróis de mundos diferentes Então você quer jogar com estes heróis Você quer, por exemplo Ver o Kenshi lutando contra o Yugi Você quer o Goku lutando contra o Naruto Você espera por este momento E aí de repente você se vê Tendo que jogar com um Avatar Que não faz nenhum sentido Este Avatar Ele não te causa empatia nenhuma Já que é um cara Sem expressões O cara não tem fala Durante as cutscenes Ele nem mexe a boca Durante as cutscenes Então ele não te causa empatia nenhuma Tem um momento final lá Que o boss te faz um certo ferimento E o cara não faz nenhum Então é difícil você sentir empatia Por um personagem Que não tem expressão nenhuma É claro que ele é necessário Pela história que eles desenvolveram Para este game Mas realmente Eu acredito que poderia ali Ser substituído Por uma história Em que você tivesse que escolher ali Talvez entre Naruto O Goku E o Luffy Assim um deles seria O teu personagem principal E depois você continuaria A campanha Sinceramente Os momentos mais interessantes Para mim durante a campanha São os momentos em que você Não tem este Avatar Não precisa jogar Com um Avatar Na verdade Eu ficava torcendo Para que ele morresse Se eu pudesse jogar Com outro herói E o interessante aqui Que a gente já Engancha no próximo assunto É sobre o HP Aqui nós temos Um HP único Para os três personagens A batalha é Três contra três Mas O HP é único Então se você morrer Com um personagem Você morre com os três Não vem com aquele HP isolado Aquilo que te facilitava Por exemplo Se algum era morrendo Você trocava para outro Que estava com vida cheia E assim você Não perdia Nenhum personagem Aqui Isto não acontece E eu reparei Que o pessoal Não vem realmente Gostando Desta Acolha de colocar Apenas Um HP Para os três personagens Outro ponto negativo São as cutscenes Você tem uma cutscene Simplesmente Fabulosa No começo do game É uma batalha Muito legal Ali Que acontece com O Freeza Mas depois Você terá ali A maior parte Das cutscenes Feitas Num modo meio Sem qualidade Sabe Parece alguma coisa Que veio lá Do Playstation 2 A maior parte Das cutscenes Você terá Personagens Sem expressões Nenhuma Eles apenas Mexem a boca E de vez em quando As mãos Quando mexem Inclusive A cabeça Parece que Queixo Vai entrar Para dentro Do peito Do personagem Deixa as cutscenes Totalmente Sem graça Totalmente Sem expressão Nenhuma É realmente Um vacilo Para um game Que poderia Ter várias Animações E o que te atrapalha É que você Tem que ficar Esperando Um tempão Para conseguir Jogar Porque também Uma falha Do game É que nós Temos muitas Telas De carregamento São muitos Loads Às vezes parece Que vai ter um load Para outro load E aí O que você Realmente espera É que tem Alguma coisa Fabulosa Por trás Desses loads Mas não tem Nada Às vezes tem Carregamento Que demora Tanto Que dá Impressão Que vai Vim Uma luta Épica Depois De uma Animação Extremamente Legal Que tipo Sei lá O Frieza Vai fazer Uma fusão Com o Toguro E aí O Goku Vai lançar Uma Genkidama O Shiryu Vai mandar A colera Do dragão E vai ser Um negócio Épico Mas não É uma cena Cagada Tem inclusive Uma cutscene Que o Frieza Voa Ele está Num solo E de repente Começa a flutuar E o que eles fazem É simplesmente Pegar o Frieza Que estava parado E levantar para cima Ele não tem Mobilidade nenhuma Na hora de voar Essa cutscene Realmente ficou Muito fraca Acompanhar Uma cutscene Fraca Nós temos Uma história Pobre É uma historinha Que não é digna Realmente Das histórias Da revista Da revista Que trazia Estes mangás Você tem ali Histórias Que são simplesmente Fantásticas A história De Hunter A história Do Naruto A história Do Dragon Ball Então São histórias Emocionantes E isso Não passou No game Você tem ali A história Por exemplo Do Dragon Ball Que no final Do Dragon Ball GT Ali Você se emociona Achando que aquilo acabou Que não vai ter mais Goku Que não vai ter mais nada Tem a história Dos Cavaleiros Zodíacos Cara Que história Fantástica Dos Cavaleiros Zodíacos Quem não se emocionou Naquele momento Em que o Shaka Morre Você tem Death Note Que é uma história Extremamente inteligente E nada disso Foi aproveitado Ele realmente Não honra Estes mangás Na boa Para mim Era melhor Nem ter Esse modo História Ou sei lá Colocasse lá Blocões De pedras Que você ia Subindo Conforme ia Enfrentando os inimigos No estilo Mortal Kombat Era melhor ter feito Isso do que não ter Colocado História Nenhuma Eu sei Tá É um jogo De luta Mas não é por isso Que a história Tinha que ser Ruim Nós vimos aí Desde o Injustice Que games de luta Pode ter histórias Bem legais Sim E meu Aqui eles tinham Muita ferramenta Muito material Para trabalhar E não utilizaram Além de acabar Detonando Com alguns personagens Por exemplo Se por algum milagre Você está jogando Jump Force E não sabe Quem é o Goku Quando você fechar Essa história Você vai pensar Que o Goku É um Crossfiteiro Cumilão Porque é isso Que dá impressão No game Sendo que o Goku É um herói Cara Ele te passa ali Sim Alguns momentos engraçados Principalmente Nessa parte da refeição Mas o cara É um herói Ele te dá Muitos exemplos De coragem De força De perseverança De amizade Neste game Aqui Ele simplesmente Parece O Kleber Bambu E isso Tinha que ser Sim Revisto Os heróis Tinha que se manter Heróis Agora É aquele momento Em que eu falei Que eu ia fazer Uma observação Sobre o cenário Eu não gostei Muito do cenário Principalmente ali Das batalhas Principais Ocorrerem Em Nova York Eu sei que é um pouco Eu sei que é um pouco Da parte da história Tentar misturar O mundo real Com o mundo Dos mangás Mas Nova York Eu não achei Que tem Tanto a ver Assim Quando eu vi O Freeza Lá no meio De Nova York Eu realmente Achei que o Homem de Ferro Ia aparecer Qualquer momento Ali Então Não combinou Cara Eu gosto muito Dos cenários Das histórias Eu sei Que eles tinham Que trazer ali Alguma coisa Para a parte real Mas Que não fosse Nova York Eu acho que poderia ser Tóquio Kyoto Osaka Poderia ser algum lugar Na Coreia Poderia ser algum lugar Na China Ia ficar melhor Ambientado Do que Nova York Mas é claro Pode ser Que você tenha gostado Imaginando Como é que seria O Goku Lutando em Nova York Mas Eu realmente Não gostei Dessa parte Para fechar Os pontos negativos Tem uma musiquinha Que fica tocando Quando você está no lobby Que ela é totalmente Quebra-clima Porque ela está Em todo momento No começo Você até acha Ela legal Mas ela toca Toda hora Então tipo Está todo mundo Todo mundo bem Toca a musiquinha Está um momento tenso É essa mesma musiquinha Ah o mundo vai acabar Esta Mesma Fucking Musiquinha A musiquinha não para Cara Isso quebra o clima Total Você já quase não tem Clima Nenhum Nas cutscenes E ainda fica Essa musiquinha No fundo Eu sei que Eu falei mais Perdi mais tempo Aqui falando Sobre os pontos Negativos Do que o positivo Mas vamos colocar Na balança O game É um game De luta O que você espera Para um game De luta Principalmente Que traz Heróis E várias Histórias Você espera ali Muitos personagens Então Legal Ele te entrega Esses vários Personagens Você espera Que esses personagens Estejam Fidelizados E sim Eles estão Fidelizados Você espera ali Gráficos muito bons Na hora da batalha Gráficos E os de um game De luta Então Ele te entrega Isso também Você espera Animações Das habilidades Das ultimates Que te façam Babar Ele Também Te entrega Isso As animações São realmente Fantásticas E você espera ali Uma gameplay Da hora Para um jogo De luta Um controle Fácil De ser manejado E isso Também Você encontra Em Jump Force Então Todos esses Pilares De um game De luta Jump Force Vai te entregar Com maestria O problema É quando Você sai Das lutas Aí sim O game É realmente Cagado Então Você vai ter que Pesar aí Na sua balança Se vai valer O pena Ou não Se você Quer jogar Com personagens De histórias Que te deixavam Fascinados Quando você Era criança E ele Vai te entregar Isso Se você Por exemplo É fã De Samurai X E o seu melhor amigo É fã De One Piece Você quer lutar Aí contra ele Para mostrar Qual anime Mangá Qual história É melhor Você vai conseguir Fazer isso Você quer jogar No modo online Para mostrar Que você É um fodelão Jogando games De luta Também Vai poder Fazer São muitos Pontos Negativos Sim São pontos Negativos Demais Mas No que o game Se presta A fazer Que é um game De luta Ele faz Isso Muito bem Agora Se você Quer jogar Esse game Porque você Conhece As histórias Acham As histórias Fantásticas Espera Um modo Campanha Fantástico Aí meu amigo Não é Este game Que você Vai ter que Comprar Então meus caros Jogadores Eu já até Me estendi Demais Falando aqui Mas é que Realmente Este game Vale a pena Os comentários São heróis Nostálgicos Heróis que Tocam Nosso coração Eu queria Te pedir Para curtir Lá também A nossa página No facebook Tem notícias Lá do Motorola Moto G7 Das atualizações Do fortnite De coisas Que estão chegando Na netflix Tem bastante Informação Lá que eu Compartilho Que eu escolho Ali Realmente com muito carinho Então Dê uma conferida Lá Meu querido jogador Agradeço Pela sua paciência E pela sua audiência Até este momento Não se esqueça De se inscrever E avaliar Com um joinha Este meu trabalho Muito obrigado Até a próxima Tchau